Por volta de 20 para as 4 da tarde desse sábado, a guarnição composta pelos PMs Milton e Camargo estavam fazendo patrulhamento na região do bairro Floresta e Teixeirão quando ali próximo à rua Rio Branco, na rua dos marinheiros, depararam com dois rapazes que estavam naquela motocicleta que está caída logo ali na frente de placa NDB 6458 deram voz de parada para os mesmos e os mesmos não obedeceram, inclusive empinaram na frente da viatura e depois receberam a ordem de parada. Aí começou o acompanhamento feito pelas guarnições, colocaram em risco a vida deles, a vida dos policiais e a vida de terceiros. Exatamente, a gente estava trafegando ali no bairro Teixeirão, momento em que avistamos o cidadão em frente à viatura e empinou. O momento que ele empinou foi dado o sinal com a sirene da viatura para que ele parasse, ele ignorou e saiu em alta velocidade, pegou por várias ruas ali no Teixeirão e Floresta e no momento que ele pegou a marginal aqui, ele quase colidiu com o motociclista, no momento em que ele perdeu o controle da motocicleta, vindo a bater aqui no muro da igreja. Agora, Milton, ele se arriscou muito, poderia ter causado um acidente mais grave com esse motociclista e qual o estado de saúde dele? No momento aí ele foi encaminhado com várias fraturas, no braço e pé, foi encaminhado ao HPS e posteriormente aí a delegacia. Agora, ele estava de capacete, estava normal ou não? Sim, os dois aí de capacete, tanto o carona quanto o condutor. Agora, detalhe, né, Milton? Recebeu a ordem, o sinal de parada, para, né? Exatamente. Tá certo. Obrigado, Milton. O elemento está na delegacia, aliás, os dois estão na unidade mística de Cacoal, depois serão levados para a delegacia de polícia e apresentado ao comissário de plantão. As imagens são de Avelton Santos, Carlos Eduardo, mostrando esse trabalho da polícia militar na tarde deste sábado para o programa Cacoal Alerta.